30 profissionais recebem a capacitação para integrar a equipe do método canguru. No total serão 60 pessoas aptas a orientar as mães de crianças prematuras. Os bebês que a gente chama bebês canguru, eles saem da UTI neonatal com 1.250 gramas, né? 1 quilo e 250 gramas. Então assim, isso é muito importante porque a gente, como a mídia toda está ciente, a gente tem sempre uma quantidade de bebês muito acima do que a gente suporta. Então quando esses bebês saem e ficam com suas mães numa ala própria, isso alivia muito a quantidade de bebês que saem da UTI. E o próprio método em si, ele preconiza o aleitamento, é uma relação mãe-bebê completamente diferente. Os bebês ganham melhor peso e se desenvolvem muito melhor com esse método. O método canguru já existe aqui em Sergipe há 8 anos e atende uma média anual de 300 crianças. É uma experiência considerada tão exitosa que já há planos de levá-la para outras maternidades de todo o estado. O fortalecimento do método canguru no estado do Sergipe, né? O que é esse método canguru? Esse método canguru é um método de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso. O que já está comprovado é que o método canguru, por exemplo, diminui o tempo de internação dessas crianças na UTI. Porque como elas aumentam o seu vínculo com as mães, elas entram num aleitamento materno mais exclusivo, elas acabam diminuindo o tempo de morbidade, de doença dentro da UTI. O método canguru é dividido em três etapas. Os bebês prematuros ficam internados para ganhar peso, depois passam por um período com as mães até serem liberados, quando passam a integrar a última parte do método, recebendo atendimento clínico de médicos de várias especialidades pelo período de um ano. Ele é extremamente humanizado e é trabalhado desde a hora do nascimento até a alta e pós-alta. E uma dos santos teve que esperar mais nove dias para segurar a pequena Ana Clara nos braços, pois a menina nasceu prematura e teve que ficar internada na UTI neonatal. A espera chegou ao fim e agora mãe e filha não se separam. Muito importante porque eu acho que as atenções que eles dão a gente, é muito importante o aprendizado, aprendi que nosso corpo é a melhor incubadora que tem para cuidar de nossos filhos. Cada dia que passa eu vejo ela mais esperta, ela sabe já detectar minha voz. Eu estou achando muita coisa boa, cada dia que passa está melhor.